Liquida Tudo Lance Fiat. A Lance Fiat irá comercializar 60 veículos semi-novos com IPVA 2013 totalmente pago. E a primeira parcela somente para 60 dízimos. Olha só essa oferta. Picasso 2011 de R$ 68,900 por R$ 51,900. E tem mais. Peugeot DSW 2008 de R$ 27,900 por R$ 24,500. Olha só essa super oferta. Com geração 4-2010 com zero de entrada e parcela de R$ 6,99. É o Liquida Tudo Lance Fiat. Vem pra cá, vem. A CIDADE NO BRASIL